Uma das coisas que ficou muito claro pra mim é que a capacidade de você começar a ter intimidade ela começa a ocorrer quando você tem a capacidade de expressar abertamente sobre a sua incapacidade de manter a intimidade. Isso aí me veio na sexta-feira, eu fiquei meditando sobre isso esse final de semana e observando as relações observando as relações e também o que ocorria comigo em relação às relações. Então uma das coisas que eu percebi é assim, ninguém consegue manter uma real intimidade ninguém consegue manter uma real intimidade. E sentem a solidão de não conseguir manter uma verdadeira intimidade porque não há como você manter uma verdadeira intimidade se primeiro você não tiver uma profunda intimidade consigo mesmo com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você vê. Se você não consegue se harmonizar com isso que você vê em você, com isso que você sente em você, com isso que você percebe se você não entra nesse estado harmônico, você fica naquele estado de inquietude que é produzido por essa solidão que está o tempo todo buscando através da ansiedade por necessidade de segurança nas relações mesmo percebendo que as relações são extremamente medíocres, extremamente superficiais, extremamente vazias relações plásticas, relações de ajustamento, relações de domestificação forçada não são relações que são genuínas expressões de uma qualidade que a gente possa chamar de amor são tudo jogos de interesses velados pode ficar claro esse interesse lá na frente quando as máscaras do casal já caiu aí começa a se agredir, responsabilizar o outro e tal e aí como não tem uma situação financeira e nem enculhão para seguir o seu caminho sozinho continua empurrando as relações com essa incapacidade de manter a intimidade e as pessoas vão se isolando em seus objetos de anestesia em suas ambientações de anestesia em outras relações que são só para anestesiar isso a falta de sentido e aí eu comecei a olhar como que isso vai surgindo isso vai surgindo desde a tenridade mesmo a gente como já falamos em outras conversas nós somos filhos da libido, nós somos filhos do cálculo nós somos os filhos da busca de segurança e respeitabilidade social do medo certo? e ajustamento social resumindo, nós somos resultado de uma união de seres incapazes de fazer frente compreender e transcender seus medos e por causa disso eles acabam formatando e domesticando essa criança que vai perdendo toda a sensibilidade que vai sentindo cada vez mais é claro, eu olho para trás e vejo que desde a mais tenridade eu tinha esse sentimento que eu não sabia dizer o que era e hoje eu sei dizer o que é solidão a estrutura do ambiente disfuncional a estrutura da escola disfuncional a estrutura das relações com os amigos extremamente disfuncionais relações que causaram muito bullying essas relações fecharam o poder de sensibilidade criaram essa solidão e criaram esse medo de você ser exposto toda hora a situações que causavam um dano psicológico uma ferida psicológica então você vai perdendo essa capacidade inclusive de receber afeto e de dar afeto eu tenho percebido você tenta tocar a criança e a criança recusa o afeto e ela não consegue também dar afeto aí eu olhei para mim e falei assim igualzinho a mim eu era assim eu era arredir o afeto por quê? porque eu tinha sempre o medo hoje é claro naquela época não tinha essa clareza que aquelas situações iam acabar me traindo você não viu ontem no filme The Killing? poxa você vai me trair você vai me abandonar também então você vê uma pessoa que tem isso vai até a fase adulta evitando intimidade com um profundo medo de intimidade mas é um paradoxo porque ela anseia profundamente essa necessidade de comunhão e aí eu comecei a olhar e aí eu comecei a olhar que dentro das ambientações todo mundo tem essa solidão e tem essa necessidade profunda visceral de conseguir se sentir comum na maneira de ver o mundo de sentir as coisas dentro daquela mediocridade dela então quando bate não sei se você já percebeu isso quando bate esse sentimento em que você se percebe que você está em um ambiente está cercado de pessoas pessoas até que você gosta são pessoas que não te agridem são pessoas que você não tem mais nenhuma relação brutal com elas não existe isso existe uma cordialidade vamos colocar uma sociabilidade vamos colocar assim e você sente em você que você não está em comunhão com nada no ambiente então dá aquele profundo mal estar e uma necessidade de você falar qualquer coisa então você fala qualquer merda para ver se você sai desse sentimento aqui e consegue se comunicar com o outro então o que você fala muitas vezes você acaba falando coisa que nem te interessa mas que você percebe que é do mundo do outro então você fala sobre o mundo do outro só para você sair daquele terror daquele sentimento interno em que você percebe que você não está em comunhão com nada e você olha e percebe que o outro funciona no mesmo modo então ele também acaba virando para você e puxa um assunto isso é raramente ele puxa um assunto que ele acha que você que você gosta mas ele não consegue sustentar aquele assunto então quebra a coisa e rapidamente tem o isolamento se você está nas ambientações sociais ah, então você está sentindo aquele mal estar ah, eu vou lá comer um pedaço de bolo ah, eu vou lá tomar um copo de suco ah, eu vou tomar uma cerveja ah, eu vou fumar um cigarro ou então o que acontece hoje que você vê nitidamente todos estão sentindo isso e tem uma profunda necessidade celular de ter contato e como naquele ambiente ela não está tendo isso e está terrível aquele sentimento de vazio de incompletude ela corre para o celular porque somos uma sociedade de pessoas vazias medíocres superficiais condicionadas as tendências culturais débeis que adulteram a mente e o corpo do ser humano e como você não aguenta ficar com a solidão você se encaixa nesses grupos e perde a sensibilidade eu percebi inclusive como as pessoas estão insensíveis diante da morte como é que elas falam a respeito da morte como olham assim com uma banalidade uma superficialidade muito grande mas é só por falta de assunto também é para dizer que não porque é tudo o contrário e eu vejo que como assim o contrário eles morrem de medo de morrer da morte sim mas eu digo assim como eles olham para a morte é aquela coisa fala demais por não ter nada a dizer exatamente isso é esse assunto porque assim quando você está nos ambientes o que rola é o papo corrente aí das coisas triviais das coisas que estão acontecendo aí no mundo do modismo da tendência cultural porque é uma que para começar é muito difícil alguém puxar um assunto para agradar a gente porque eles nem sabem o que agrada a gente para começar eles nem sabem o que a gente não sabem de nada não tem o menor interesse então sempre rola mesmo essas coisas esses papinhos essas conversas é política é moda é artista a vida dos artistas os jogadores nos times tem sempre uma televisão ligada junto ali mas eu percebi que a televisão também as pessoas não estão mais a TV não está dando mais liga é só para dar o barulho eu vejo assim as pessoas chegam em casa já ligam a televisão para que aquilo abafa o barulho da mente você lembra no filme The Killing que o cara falava que ia para dentro da igreja onde tinha o coral das freiras aí ele ficava ouvindo barulho do canto delas para ver se aplacava o barulho da mente dele então isso é uma das coisas que eu percebi e como dói como é doloroso inicialmente você assumir isso você aceitar isso que realmente você é essa estrutura pela qual você funciona ela é incapaz de manter uma real comunhão consigo mesmo e com outro ser humano com uma outra forma de vida se ela mantém uma forma se ela tenta manter uma relação é uma relação para tampar esse medo profundo da solidão é só isso e a necessidade do sexo também porque o sexo também dá quando você está no sexo você esquece um pouco o sexo é comida que é o que mais você esquece um pouco de si então perceber isso é interessantíssimo porque você olha é assim mesmo e é aquilo que eu venho te falando é importantíssimo você observar o processo de nascimento de um ser humano você perceber toda a estrutura olhar para essa estrutura em volta daquele ser que está chegando todo desde os pais os avós os tios os primos os amigos as ambientações tudo ver e ver como a criança ela se sente traída em determinado momento ela se sente porque assim é natural uma criança ela vai precisar se sentir segura física e psicologicamente só que cabe aos pais se tem maturidade darem para essa criança além da segurança física dar uma educação psicológica para que ela tenha capacidade de perceber esse estado de solidão esse estado de rebeldia essa incompletude que ela tem você vê que isso é natural na criança você dá um brinquedo para ela ela fica só um tempinho daqui a pouco aquilo já não interessa mais para ela não dá liga ela quer outro ela quer outro e aí é muito interessante ela não quer mais brincar com aquilo mas se outra criança quiser chegar e pegar aquele brinquedo ali você já vê o ego dela funcionando é meu ali já entrou o eu dela e se ela se sentir traída por exemplo dos pais que a maioria não tem uma educação psicológica ele força ela dá o brinquedo lá para o outro deixa o outro brincar a criança se sente traída e aí pronto já instala o medo da comparação da competição e isso vai fragmentando esse contato dela mesmo e ela fica esse ser extremamente egocêntrico incapaz de ser sensível incapaz de ter intimidade a intimidade para ela eu lembro você falando seu medo de intimidade não era tão grande que chegava a gente na sua casa e você corria para debaixo da cama você deu o que que ocorreu com uma criança para ter medo do encontro com o outro se era alguém que eu não gostava era batata ninguém fazia eu falar com aquela pessoa nem um bicho então o que eu percebo é muito difícil inicialmente você aceitar isso perceber essa solidão e ficar com essa solidão porque o que acaba ocorrendo é a maioria não consegue ficar com isso e se ajusta a um grupo se ajusta a um grupo ele olha e já viu é medíocre não me alimenta mas continua indo lá porque não banca ficar sozinho não banca chegar para o outro e falar assim escuta essa ambientação não me nutre isso aqui está vazio demais está plástico demais não dá eu sinto necessidade de algo mais e o pior é que quanto mais vai passando essa coisa da observação quanto mais você vai olhando mais você vai vendo e é nítido mesmo porque você vê em você sim mas está sendo observado aqui a coisa está sendo constatada você está vendo você está percebendo então o perceber vai dissolvendo essa questão mas você vê no outro que ainda não conseguiu ver esse mecanismo mental o funcionamento da estrutura humana e você percebe você vê claramente no outro isso também e você vê todo a pessoa fica macaqueando ali querendo copiar mas você vê ali a falta de graça mesmo sim é vazio é muito vazio e aí fica pior ainda porque você vê que a pessoa não está sendo aquilo nem ela não está sendo o que é ela está tentando se mudar sim é muito feio hoje eu percebo nesse momento que já não estamos mais copiando já não estamos querendo mais imitar ninguém não está querendo você está querendo achar o teu caminho sim você quer achar a sua resposta libertária e não tem essa e aí você percebe o outro pessoas assim já com uma idade cronológica avançada e ali ainda não achou o lugar dela mas ela nem sabe está totalmente ignorante de si mesmo e você vê que ela ela quer manter o contato é ela quer manter o contato mas ela não sabe como manter o contato aí ela vai tentar manter o contato em cima do tipo de condicionamento que ela recebeu ela não consegue mudar isso é difícil e aí é muito interessante também que você percebe que como essa dificuldade de intimidade é tão profunda é tão profunda nos ambientes as pessoas repelem aquele que ela não considera como da sua tribo então é muito interessante você vai nas festas de aniversário é muito interessante isso você vai lá tem um monte de gente seria para ampliar a sua rede de relação para você agregar mas não existe isso as pessoas não abrem elas se fecham nos seus grupinhos conhecidos na sua tribo dão aquele sorriso muito superficial muito vazio aquele oi tudo bem prazer aquela coisa muito superficial e não abre se fecha no seu grupo ele se fecha ele vê você como uma pessoa não grata porque tem medo do desconhecido tem medo de ideias que não sejam conhecidas daquele grupo em que ela faz parte em qualquer encontro social acontece isso a própria família aí se você já está num processo de autoconhecimento e vai aprofundando cada vez mais isso e vai percebendo em você você vai percebendo inclusive essa inquietude é muito interessante você vai percebendo como o eu se sente rejeitado o que o eu pede pra fazer pra reagir você não vai fazer nada disso você só fica percebendo e ao mesmo tempo tem um outro lado que quando passa esse impulso egóico também vem uma tristeza de você perceber puxa poderia ser tão diferente as nossas relações elas poderiam ser tão significativas porque a gente fica nisso nessa superficialidade nesses assuntos extremamente limitados a pessoalidade você pode ver que o outro nem tem interesse na sua pessoalidade ele só quer expressar ele a dele ele quer reforçar a dele é mas não tem interesse do outro ele não tem só se o outro indicar se ele tiver algum interesse sim cálculo aí ele vai fazer aquela média aquela coisa de perguntar do outro mas não é real não é aquela coisa são pouquíssimas é cálculo é que tem aquela coisa real mesmo é cálculo porque está querendo alguma forma de segurança porque você não tem intimidade consigo mesmo você não está em paz consigo mesmo você não está feliz consigo mesmo você não se sente livre você não se sente livre do medo você não se sente que você se banca psicologicamente e aí é muito interessante que você nisso você percebe que realmente não cabe você esperar absolutamente nada das convenções das associações que inclusive esse senso de pertencer é que exatamente limita a sua livre expressão de ser se mantém escravizado porque você vai estar sempre ali se policiando se vigiando para manter a aprovação daquele lugar então você vai ter que se ajustar se anular vai ter que fazer um monte de coisa vai ter um belo ajuste ali sim domestificação para poder participar inclusive uma das coisas que eu percebi o poder que a mulher tem a mulher tem um poder de domesticar o homem altamente manipuladora cara é impressionante eu fiquei olhando e você percebe alguns desses homens que eu olho sempre foram rebeldes sempre foram assim no início da vida criativos e você olha ali ó cara sem energia nenhuma e completamente domesticado por suas mulheres então é isso aí e aí cria um puta jogo de o cara percebe aquela domestificação e fica agredindo mas ele também está fazendo a mesma coisa sim mas o que eu percebi é o seguinte a mulher tem uma força muito grande nisso pelo menos nessas ambientações pelo qual eu tenho estudado tenho tido a possibilidade de não ter contato eu vejo o poder que a mulher tem e talvez esse poder esteja em cima da culpa que o homem tem porque ele foi para essa relação buscando sexo desejo 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 dele condenou a maioria e a maioria dessas relações ocorreu uma gravidez antes das pessoas estarem prontas maduras para receber um outro ser humano então essa culpa essa responsabilidade faz a pessoa ir se ajustando se domesticando se domesticando se domesticando e aí se você vai se domesticando vai entrando uma raiva interna porque você vai perdendo a sua liberdade você vai vendo que você está perdendo a sua liberdade você vai vendo isso e se não perceber isso que isso é em você você culpa a relação você culpa o outro você culpa o outro porque já não dá mais para você buscar na relação aquilo que você buscava antes você de certa forma você mesmo dentro da mediocridade vai mudando os valores vão vindo os interesses a ganância toda aquela coisa ali o pessoal fala até esqueço essas coisas a ganância o que vem a ganância a inveja a coisa de querer mesmo você não é que eu ouço muito se você não é eu não quero ter as pessoas falam muito isso para mim você não é ambiciosa então vem a ambição e a ganância junto com as coisas materiais e aí a coisa enverda de vez você quem está tendo um processo de autoconhecimento ele já teve a ambição disso e já viu a falsidade mas quem está inserido no final a sua ambição é outra agora nós não estamos falando desse tipo convencional a sua ambição agora é outra você também tem ambição tem mas não materialmente mas tem ambição eu acho que tem mas continua um ser ambicioso tem o fato de você desejar uma iluminação você está sendo ambicioso exatamente está desejando ainda exatamente então ver tudo isso tem que ir vendo tudo isso sem negar tudo isso sem se rebelar inclusive sem verbalizar isso você pode verbalizar numa conversa como nós estamos tendo aqui mas você não pode verbalizar isso como um mecanismo de sair do mal estar disso que você está percebendo que é essa sua total incapacidade de se sentir pleno em si mesmo e nessa plenitude manter contato com o outro livre de qualquer cálculo e quem sabe pela primeira vez ver o outro ver os ambientes livre dessa coisa que faz os ambientes e as relações ficarem extremamente vazias que é essa incapacidade de fazer frente ao medo da solidão ao medo do desamparo ao medo da opinião pública se não tiver isso se não ocorrer essa observação você continua você continua funcionando de maneira inconsciente e cobrando do ambiente cobrando das relações cobrando de pessoas que precisam ser inclusive vamos colocar assim protegidas porque elas estão completamente cegas a realidade elas estão ouvindo o flautista mágico correndo atrás do flautista mágico sem saber onde vai dar isso sem nenhum senso de real responsabilidade psicológica nas relações somente uma observação passiva mesmo somente então o que vem para mim é o seguinte hoje faz total clareza nisso se você não tiver um contato com sua real natureza que seria essa natureza antes do condicionamento antes da afetação psicológica que criou as feridas e que montou essa estrutura nevrálgica de medo se você não tiver um contato somente um contato com isso somente um contato com isso pelo menos é o que me parece aqui somente um contato com essa natureza real e para você ter um contato com essa natureza real primeiro você vai ter que ter um contato com o que é irreal você precisa conhecer o irreal que está aqui dentro que é toda essa personalidade que é esse eu esse ego esse mim essa pessoa que é pensamento hoje eu me faço a pergunta quem sou eu e eu respondo um acúmulo de condicionamentos é isso que me define e que está sendo observado e alguns estão sendo dissolvidos e percebendo que somente mesmo uma observação plena com muita atenção passiva sem esforço pode me tirar disso e quem sabe ocorrendo uma percepção total holística sim se não ficar livre dessa estrutura é solidão ansiedade e limitação é isso é relações plásticas vazias porque eu percebo aqui ainda essa falta de intimidade mesmo com a coisa com as pessoas ainda quando fala a mesma língua ainda é mais fácil de você verbalizar de falar de conversar mas quando é aquela coisa ali você percebe depende da pessoa tem isso porque estando nessa esfera do ego a gente ainda escolhe tem aquele que gosta aquele que não gosta aquele que você tem dificuldade aquele que é mais fácil de você falar mesmo estando na normose tem tudo isso mas assim eu fico vendo quando você fica sozinho pode reparar você fica sozinho com uma pessoa por mais história que você tenha que tenha grau consanguíneo aquela coisa toda ali tem a dificuldade sempre tem aquele que fala mais eu sou mais quieta então ainda aquele que é falante ele fica falando falando então parece que quebra um pouco eu acho que a pessoa já fala mesmo para quebrar essa falta de intimidade já fala demais mas você percebe que aquilo é falta de intimidade aquilo lá não é não é porque a pessoa é extrovertida não pelo contrário ela está ela está pondo para fora o cabeção aquilo é vazio então é tudo muito vazio fala-se 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 e nada de comum pensa alto para quem já está buscando pelo autoconhecimento e aí então mas assim eu percebo para mim não tem problema nenhum se eu ficar em silêncio não tem problema ficar eu fico quieta eu não falo nada só respondo às vezes alguma pergunta se alguém fala alguma coisa dentro daquele assunto tal fala alguma coisa dentro do assunto corriqueiro mas qual o significado de você manter uma relação porque você tem que ficar calado o tempo todo é porque não é relação então qual o significado de você continuar alimentando situações que você vai chegar lá e você vê que é sempre mais do mesmo e veja mais do mesmo cada vez mais para o medíocre ainda se estivesse subindo para um nível em que você vê um florescimento da consciência não você vê cada vez mais condicionamento e se você não estiver atento você embarca nas ideias do condicionamento que o outro está tornando comum é fica bem então aí você em cima dessa pergunta como você não tem esse fechamento você não sabe qual é a ação correta então realmente é fazer o que você está falando abstenha-se de reagir abstenha-se de você evita a primeira palavra isso evita 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 a primeira palavra reativa porque tudo que você disser vai ser usado para reforçar a imagem que ele já tem que tem a seu respeito que as pessoas têm e aí a pessoa vai se fechar mais ainda vai se proteger mais ainda porque ela não quer ter o eu exposto não quer ter o eu riscado não quer ter a imagem riscada